Chapecó é protagonista numa iniciativa que poucos municípios têm, que é a iniciativa do Guardião Maria da Penha. Aqui do meu lado está a Sargento Peters e é um trabalho muito diferenciado. Como é que funciona esse trabalho na prática? Bom dia. Então, o Guardião Maria da Penha é um programa para mulheres que sofreram violência doméstica e tem medida protetiva. Nós atendemos, então, no momento, estamos acompanhando 104 mulheres. As medidas protetivas chegam até nós através do e-mail. O Ministério Público nos encaminha as medidas que elas chegam. Nós entramos em contato com essas mulheres através do telefone, explicamos como funciona o programa. E, a partir do momento que ela se sente à vontade para participar, nós começamos a fazer rondas, acompanhar efetivamente. Todos os dias a gente passa, faz ronda. Se ela tem algum problema, se o agressor volta a incomodar, a ameaçar, fica rondando a residência. Então, a gente encaminha isso para a delegacia da mulher. A gente leva ela, faz um novo registro e aí é solicitada a prisão preventiva do agressor. Então, nós, nesses seis meses que a gente está trabalhando, a gente já efetuou sete prisões. Para vermos como é algo efetivo, né? O que fica de conselho para as mulheres que ainda estão em dúvida, para os familiares, para quem acompanha, para quem presencia violência doméstica e não sabe qual o primeiro passo dar? O que é importante para que essas pessoas saibam? Então, no momento que estiver ocorrendo uma agressão, uma violência, deve ser chamado 190, né? Ligar para 190 e solicitar a presença da Polícia Militar. Se caso alguma mulher sofre a violência e antes tinha algum medo, ah, não vai adiantar, eu vou fazer o registro, vai ser pior. Então, a partir do momento que nós começamos a trabalhar, que esse projeto foi implantado, nós estamos aqui para fazer com que a medida protetiva seja realmente cumprida. Ela deixou de ser apenas um papel. Se antes não tinha ninguém que fiscalizava, que a mulher não se sentia segura o suficiente para ir, ah, não, vou lá fazer o registro, vai ser pior, ele vai voltar, vai me agredir mais. Agora, não. A partir do momento que ela tem a medida protetiva, que ela faz parte do nosso programa, a gente passa a fazer rondas, fiscalizar. Não só ela, a gente monitora também os agressores, né? Se eles, apesar da medida, eles continuarem com as ameaças, a gente monitora eles também. Se for necessário, a gente pede a prisão preventiva, solicita, vai lá e efetua a prisão assim que sai. Então, eu acho que agora ela tem, né, aonde alguém para amparar elas depois da medida. Mas quem tem que dar o primeiro passo é a mulher e deixar, ela não merece, nem uma mulher merece qualquer tipo de violência. A gente tem que se impor. Olha, isso é muito importante. Ninguém merece sofrer violência. Então, isso é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua que me acompanha nesse momento. O Estado está tentando fazer a sua parte, mas nós, como cidadãos, temos que fazer a nossa. Santa Catarina é o quarto Estado em números de violência contra a mulher. E a gente não pode ter essa vergonha, digamos assim, no nosso ranking. Então, fica o recado. Você também é responsável, acompanhe e denuncie. Pro Clique RDC, Raquel Lang.